E meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander aqui no Diário Planinauta Hoje com meus camaradas, amigos e apoiadores aí Firezim de Gixate, deck de Dinorthauroth Vem aí já se preparando o Pikesalan Cronos com seu Tagwheel modificado, não é pré-montado, sei que vocês sempre perguntam, já vou falar logo no começo Não é o pré-com, ele tá alterado, beleza? Deck de Fadas O Claudio com a Neyar, ele também não é o pré-com, é um deck modificado E eu estou jogando novamente com o Davros, esse sim é o pré-com Porque eu quero testar novamente, já que naquele mesão de Commander de Doctor Who, se vocês não assistiram, tem aí no YouTube Basicamente todos os decks rodaram muito bem e o meu rodou mais ou menos E ainda teve gente que falou nos comentários que eu também não joguei muito bem com o deck Então vamos ver, vamos dar uma segunda chance pra ver se o deck roda melhor e se eu jogo melhor com ele também É isso, Firezim, faz a boa aí meu querido, começa essa brincadeira Draw aqui Draw aí Eu vou fazer aqui uma vastidão morfoterrena, vou estourar ela pra buscar uma planície, um terreno básico e vou passar Humilde Draw Tô descendo uma ilha Tô pagando um, tô fazendo Vidente Fada Hum, boa Tô dando Vidente F2 aqui Já não tô, pode ir Carinha, jogou muito no meu monoblue pauper do Arena Tô fazendo aqui O deck do Claudio é tão agressivo que o bicho dele na zona de comando já tá virado É isso aí Minência Já tá ali, já preparado Achei que é um ciclo de step e passei Beleza, vamos lá Vamos no Draw Hum, gostei Gostei Aí, já deu uma melhorada Vou fazer uma fet de Pulse Um terreno que é ilipântano Entra virado E eu posso pagar dois pra sex Caraca, reciclar Mas eu não vou fazer isso Obviamente que eu já joguei ele Pode ir, FireZill Tap Draw Eu tô fazendo aqui uma montanha e vou passar Caraca, tá, tá Econômico, Fire Econômico Econômico Tô descendo outra ilha Tô pagando dois Tô fazendo cinete de mim Boa Eu tô batendo um no E eu tô batendo um vó no Fire Isso Eita, mexeu Olha, eu vou perguntar Você tem certeza que você vai me bater, amigo? Ih, ô Deixa o cara te bater Vai meter essa O cara tá te batendo um, mano Pode ir, ô, Cláudio Olha, lembrando que um pode virar 14, tá? Eita 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 Acontece É Comprei aqui Tô baixando Fui, calma Não, não sei como é que é esse nome do português Mas eu tenho que revelar aqui Uma planície para entrar em pé Boa Liame da Calma Curiosa Boa Virando aqui dois Baixando o cinete de bóxio Lago um Viro Adiciono uma vermelha e uma branca É o Rampas, né, rapaziada? É o Rampas Do Pioneer pra caramba No Rack No T2 também, né Mas enfim É Como não tem mais Rack do no T2 E tá bem caro Mas que vem na base de mana desse deck Ele precisa Eu preciso que tenha duas ou outras Outros terrenos na mesa Como eu não tenho Ou tô passando O Firezinho Vai entrar virado Eu acho que tem alguém Que tá com barulho no mic, velho Vocês tão ouvindo? Aham Eu tô fazendo aqui uma planície Melhorou? Melhorou pra caramba Tu tava com o ventilador na tua cara, né Sabia? Parabéns Tá calor aí, Claudio? Pô, Rio de Janeiro não tem como, né, cara Moro Do lado do dedo do ventilador Eu moro praticamente em Bangu, cara Eu moro praticamente em Bangu, pô Caralho, aí Tá, beleza Passei, passei, passei É o Dinos Control? É Dinos Control, beleza Firezinho, bravo Tô descendo o vale afundado É o Controllers, né Tô pagando o 3 aqui Tô descendo A minha comandante Eu tenho voado Death Touch Minhas outras fadas ganham mais um E toda vez que uma fada morre Eu compro um card E perco um de vida Aí eu tô batendo o 2-2 Voado no Thiago E mim Tá vendo, Fire? Aí, ó Toma 2 aí, trouxa Tomei Pode ir, ô Claudio Beleza Comprando aqui uma carta Tô baixando aqui uma planície Tô virando aqui um Gerando duas manos Mais uma vermelha E vou baixar O Gut Two Soul Zealot Quando eu atacar Eu posso aplicar uma outra criatura Artefato E se eu fizer isso Eu coloco um esqueleto 4 barra 1 Com o Menace Virado e atacando E passei E passei Caraca O Spell Table Não tá reconhecendo Como é que é o nome? É G-U-T Gut Quando foi o mesão de Doctor Who Eu tava reconhecendo tudo Boa Caralho Ele Calma aí Pô Aí não Cara Tá me zaralhando É Gut O que? É Vírgula True Soul Zealot Ah Pois Esse Spell Table É meme demais Vou comprar Tá Beleza Vou fazer A Storm Storm Carved Coast Entre Campo de Batalha Virada A menos que eu controle Duas ou mais outros terrenos Agora eu controlo Vou pagar dois aqui Vou fazer um talismanzinho Da indulgência E Infelizmente Estarei Up a Sire Porque é isso Eu só tenho pra fazer Vou fazer um talismanzinho Tô no draw aqui Bonitão Bonitão Vou fazer Uma florestinha linda Vou fazer quatro manos E fazer a primeira maldade Cerato pro Camaleão Aí Ele não pode Ele não pode ser no lado Tem proteção contra o azul E eu posso pegar uma verde Ele ganha Alcance Atropelar Ou ímpeto A minha escolha Aí Até o final do turno E eu estou passando Ok Aqui Boa noite Luxo Boa noite Battlepants Como é que vocês estão? Estou descendo uma ilha aqui A criatura tem voa, Cláudia? Não Não, tem não Então toma dois aí Caraca Te distribuiu Humilde Eu estou passando Estou com cinco É o controlas É o spanks e controlas Então Comprando aqui a ninja da vez Ah Tá Não veio ter relo Então vou pagar aqui Uma Virar aqui pra gerar Uma vermelha e uma branca E mais uma vermelha Então são Três manos na pool E vou Baixar a Chandra Chandra Acólita da chama Se não me engano Chandra Chandra Então ela vai entrar Com quatro marcadores Aqui Eu vou escolher A habilidade de colocar Dois Elementais vermelhos E eles serão sacrificados No final do turno Deixa eu ver se tem Mais um elemental aqui Aqui Dois elementais Beleza? Beleza E aí Eu vou pra fase de ataque Eu vou fazer o seguinte Eu vou declarar Deixa eu ver aqui Um elemental Eu vou atacar no Thiago O outro elemental Eu vou atacar no Fire Blast E o Gut Eu vou atacar no Thiago Também Só que Quando eu ataco Triga a habilidade Aqui do Gut Eu vou sacrificar Um elemental Pra colocar Um 4 barra 1 Um escrito 4 barra 1 Com o Mênese E aí Esse esqueleto vai Batendo Fire Blast Eu não tenho O tokenzinho De 4 barra 1 Tranquilo Boa Eu vou tomar Três Três Isso Eu vou deixar aqui Mais quatro Pra marcar Que ele tá com Quatro de poder Mas é 4 barra 1 Com o Mênese Tá ok Beleza? Eu vou tomar Eu só tenho uma criatura Então Beleza Aí Uma dúvida que eu tenho É se no final do turno Esse token Ele fica Não fica? Fica Fica Pra colocar outro É o elemental Que você tinha que sacrificar Não ele? Oi? É o elemental Que você tinha que sacrificar O elemental Eu vou passar Eu vou passar aqui o turno E Tirando aqui o elemental Demorei De eu desvirar Eu passei E Holy shit Man Ai caramba Calma Respeira Olha o coração Tô tentando Homem Tô tentando Homem Pô Eu queria comprar o terreno Mas é Holy shit Tá Eu vou pagar Dois aqui E vou fazer o Cybermatch É um playmatch Cybermatch É um playmatch É um playmatch Com RGB Caralho Exato É o cybermatch É o seguinte Ele é um bicho 2-1 Com skulk Não pode ser bloqueado Por criaturas com poder Maior do que o dele E aí toda vez que ele ataca E não for bloqueado Ele ganha mais X mais Onde X é o número De criaturas atacantes Que eu controlo Criaturas e artefatos Tá tenta isso É Criaturas e artefatos Exato Isso Verdade Boa É isso E eu tô passando É isso Beleza É o que eu tô hoje Estou comprando aqui Legal Interessante Olha que bonito Tá Vamos lá Vou cortar minha barba E pensar Vale a pena fazer isso Vale Se não for me bater Vale Tá Beleza Beleza Primeiro eu vou fazer o seguinte Rapaziada Fala homem Eu vou Macetar 5 Na cara do Cronos Tá Tomei 5 Caralho Peça o lado positivo Não é o comandante dele Ainda Não ainda Daí o que eu vou fazer Rapaziada Eu vou Pagar 3 aqui Tá Eu vou Devolver A montanha Pra minha mão Eu vou fazer O Sotorio Silênia Tá virado Daí Com as 3 manas Que ficaram na pool Eu vou fazer O alcance do Kodama Caralho É o Rampas É o Rampas e Rampas Desumilde Eu vou pegar Uma montanha Pro campo E uma floresta Pra mão Cadê a florestinha A florestinha Pra mão Feito isto Eu estou passando Ok Aqui Draw Vou fazer isto Estou descendo Aquele de mim Voltando Uma ilha Pra mão Vai nem gerar Uma maninha Com esta ilha Não O que eu quero fazer Você vai fazer No passe Deixa o Fire Achei que está Abalando Estou batendo O 2-2 Vai O Kod Eu estou Tomando Ai Vocês não querem Bater na Na menina Pode ir O Kod As vidas Descendo Como Tá Estou aqui Comprando É uma boa Carta Vou fazer o seguinte Então Estou pagando Aqui uma Qualquer Gerando aqui As duas Do Sinete Estou pagando Aqui mais duas Duas do Sinete E essas duas Que eu virei Colocando Comandante Comandante Foi Agora vai entrar Dobrado Eu vou Usar a habilidade Da Chandra Pra colocar Dois Elementais E eu vou Pra fase De combate Vou bater Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui A minha Tá Eu vou bater O token 4-1 Do Fire Blast Um elemental No Cronos E um elemental No Thiago Só que aí Vai trigar Duas habilidades A Neale E o Gut Primeiro Eu vou sacrificar Um elemental Pra colocar Aqui outro Token Atacando Só que O segundo Token Vai atacar O Thiago E Tem ameaçar É porque tem ameaçar 4-1 Ameaçar Aliás O teu bicho É Pode ser assim E aí Vai trigar A habilidade Da Neale Como eu tô Atacando Três jogadores Eu exito Três cartas Certo? Eu tenho que Revelar? É Esse tá revelado Tá Então tem Um caminho ancestral Uma hora do Da revelação Hora de avaliação E um Boro Charme Tá Eu vou deixar Eu vou deixar aqui assim Que facilita E Tá Resolvendo Eu tô Já tomei os veintes O que que tá vindo aqui? É 1-1 Com Double Strike Tá Ele tem ameaçar Ou é só o Double Strike? Não É só 1-1 Double Strike Tem nada Eu bloqueei com A Tegra Então Saiu o Elemental E Próximo turno Tô Conjurando aqui O caminho O Caminho da ancestralidade E Passei Jesus Me ajuda Por favor Cláudia Só pra informação Eu nunca serei O pessoal só votou na vitória do Fai e do Thiago Ah é? É Pô Agora vou jogar com Ódio no coração Agora vou jogar com Ódio no coração Vai juntar aí o Cronos O Cronos já falou isso aí Vai juntar To head To head Tô brincando Ai Jesus Cristo Combate Eu vou Bater E você Claudião 2-1 Não pode ser bloqueado Por criaturas Por criaturas mais fortes que ele Com poder maior do que ele E ele vai ganhar Mais ou mais zero É um 3-1 Tá É Eu só posso Ah tá Eu poderia em tese Bloquear com esses dois Mas Eu acho que não 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 Porque ele atacou Você não tem como Porque já vai declarar ataque Isso Aí durante a Declaração do ataque Vai passar a etapa de bloqueadores Daí vai cair a habilidade dele Ah Só quando ele não é bloqueado Tá Entendi Eu vou tomar aqui 3 Eu não entendi Claudio Como assim ganhar VIP Para os anúncios Não entendi Você tá falando comigo? Não Ah foi mal É o caço Eu falei Claudio Talvez tenha falado Claudio Não sei Eu falei Eu vou Pagar 4 Fazer o meu Comandante O Davros E agora Eu vou Ir pra minha endstep Quando eu vou pra endstep Eu crio Como um Oponente perdeu 3 ou mais de vida Eu crio Um Dalek Zinho 3-3 Ameaçar E O oponente que Perdeu vida esse turno Encara Uma escolha Vilanesca Claudio Você quer descartar Uma carta Ou eu posso Comprar uma carta Cara Eu vou deixar Você é humilde Homem Humilde É isso É bacana Comprar uma cartinha Aqui Ok É uma carta Sem dúvida Eu tenho Eu vou ter que descartar Só ver se essa carta Aqui é Ela Não é Foda Isso é isso Tem um texto Cyberchip Eu vou Descartar É isso Pode jogar Meu querido Fireblast Fala Alter Como é que você tá Meu queridão Tamo junto Meu querido Beijo no seu coração Tep Eu vou fazer aqui O meu Minha montanha Bonita Esse é o sassauro cansado É o sassauro cansado Cara A primeira vez Que eu joguei com esse deck A turba me tacou Um Blood Moon Que eu fiquei triste Nossa Eu já até vejo o Blood Moon Da turba Na trilha Eu só precisava Da mana verde Quando eu comprei a mana verde Ela Blood Moon É foda É legal Legal Achei como é Tá Eu vou fazer o seguinte Rapaziada Ai Esse bicho dá sacaneando A gente Né Cara Eu vou te falar A Neyali é pior É não Esse bicho tá sacaneando Mas a Neyali dá golpe Do Golpe duplo Golpe duplo É triste Tomar oito Desse bicho ali Foi triste É uma merda Tomar quatro A gente vai tacando De quatro A gente vai tacando Agora Oito em oito Não dá não Eu vou Três Cinco Manas aqui Eu tô fazendo Eu vou fazer O Otisauro do Tempo Eita porra É Se uma fonte Causaria dano A outro dinossauro Que eu controlo Eu previno Eu previno Todo aquele dano Exceto um E eu vou passar Caraca Eu creio que o Fire Blast É resolver aquele bicho ali Ô Cronos Faz alguma coisa aí Pelo amor de Deus Não Eu quero Eu não entendo O Fire Blast Falando do Rebicho Como se fosse Não Vou resolver esse problema aí Eu vou baixar o bicho Deixa Não Não Pera aí Bateu no peito Deixa comigo Eu tô pagando Eu tô dando fratura Do seu E no No casting Do seu dinossauro Hã? É o que? Eu anulo a mágica Alvo E você compra um card Vai Você tem certeza? Ai Do Cláudio Tá resolvendo Isso é feitiço Amigo Ah é É verdade Enfim Vai resolver isso dele É vai voltar Vai voltar É verdade Verdade Pode Vai resolver No Eu tô resolvendo No card do Dino dele É Aí ele vai pra segunda E sete dele É isso Ele anulou Você Eu anulei Aí você compra um card E depois eu compra um card Boa noite Tiago Pera aí Pera aí Pera aí Calma Boa noite Tanto Ei É fratura do sonho Ah tá anulou mesmo Ele anulou Nossa Que mau caráter Muito Muito Tá agora você pode dar um draw Claudio eu amassava Eu amassava a cara dele agora Ah eu também Bati a cartão dele Com os dois esqueletos Posso comprar a carta? Eu compro o card? Pode Eu vou comprar um card também Que Que split second Ô Nery Aonde 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 que essa carta Tem split Split second Doidão Até Não né Ah tá Ué Não entendi Split second Pronto Pronto amigo Ele que tem que perguntar Pra tu Cronos Não Tô perguntando Se ele vai fazer Alguma coisa Com alguma coisa aí Posso passar meu turno Pra você Cronos Cadral Quem que falou que tinha Split second Vocês são doidos Tô descendo uma ilha aqui Split second Split second São doidos São doidos São doidos São doidos Caraca Você vai falar tanta coisa Pra ele ir no live No live do dinossauro É mole Ah relaxa Tem mais a nu Não mas você jogando esse Tu tinha guardado isso aí Pra matar no tolo dele Na Fire Blast O que? Esse negócio aí Que você jogou Ah é Verdade Ele achou que era instant Nada Nada Não Não Tu sabe Tu acha que eu vou fazer isso? Eu sei ler carta né cara Certeza que tu Certeza que tu ia dar no doido Ah eu tô Tô pagando vocês aqui Eita caralho Lá vem O Ana Achei que foi o Ana Júlia É rapaziada Dá ruim isso aí Não Tá de boa Tá de boa Paga 55 voar Apaga x uma preta Ou azul Escolhe uma cor O oponente alvo Remove Esqueci de falar É Exila Remove Eu tô batendo dois voar aí Ô Claudio Beleza Caraca A gente Só dois Mata a Xandra gente Pelo amor de Deus Caralho Vocês tão com poder aquisitivo aí Caralho E eu tô com cinco na mão Pode Tá Vou desvirar aqui Cara a Xandra é fraquinha Ô Thiago Só faz Só faz dois Toque que vira o bicho 4-1 É ameaçado Vou comprar aqui Tá todo mundo com a dine de virada Então beleza Tá na hora de fazer maldade Vou botar aqui Sacana roubar a frase do Fire Tô ativando aqui a Xandra Colocando aqui dois alimentais Deixa eu ver o que dá pra fazer Cara eu vou pra fase de ataque Eu vou Atacar Um toque em cada um Né Aqui vai isso Vou sacrificar um elemental pra ficar com três esqueletos Aí vai um esqueleto em cada um Uhum E o elemental extra vai em quem? O elemental extra Pode ir no No chile Não no cronus que tá com mais vida Peraí Mas tem alguma coisa Esses bichos tem alguma coisa? Ameaçar 4-1 ameaçar 4-1 ameaçar Peraí Os 4-1 certo? 4-1 ameaçar E o elemental é 1-1 É 1-1 É 1-1 Conta a história O elemental tá vindo? Em você O elemental eu bloqueei O outro eu não vou tomar não Ué O elemental eu bloqueei O outro eu não vou tomar não Então tu bloqueia os dois Não, não, não Mas isso é Isso no caso Eu ia ter que usar o 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 Não, você falou Não vou tomar não Você não falou Não vou bloquear Não, eu só vou tomar o elemental O outro eu não vou O outro eu vou tomar Ah, tá Agora Eu tô tomando também E tu, Fire Já tomei Já tomei Não tem o que fazer, né Aí, eu e Fire Tamo de mão dada, hein Fire Vamos se unir, Fire Vamos A gente faz assim A gente mata o Cloud Primeiro Eu vou Eu vou exilar aqui Ah, não Nenha não tá em campo Não vou exilar nada não Ah, deixa eu pensar aqui Um Dois É, eu deveria ter feito as contas antes Mas, enfim Quem faz conta Quem faz conta Quem faz conta É, cara Quem faz conta é quem bloqueia, porra Aí já sacrifica aqui o elemental E aí, vamos lá Um, dois, três, quatro Cinco É, o que eu ia fazer eu Contei errado Um, dois, três, quatro Cinco 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 Então, passei Vai lá Humilde, humilde Vou desvirar aqui Deixa eu ver quantos cadastros Eu tô aqui na mão Um, dois, três, quatro Cinco Seis, sete Eita, porra Opa Que isso? Que nova língua é essa Deixo pra cacete Toda vez que a criatura Não, o Tigger tá fazendo o Wizard Caralho, isso aqui é maneiríssimo, moleque Vou guardar aqui Ó, primeiramente Ah, puta merda Eu vou ter que jogar meu terreno Que vai entrar virando Porra Ai, na moral Não, o terreno vai entrar virando Tem como não Na moral O Wizard me odeia, moleque Me odeia Só porque eu tô sem jogar o Arena Aí eu tô sendo arenado Tá ligado? Mas tá tranquilo, pô Tá tranquilo É Eu vou fazer o seguinte Eu vou pro combate Liame da Pirujiada Ei É o que, homem? Liame da Pirujiada Rapaz, não brinca com um negócio desse A maldade tá na cabeça de quem pensa Pô, essa maldade é muito maldosa, né? Let me Let me think aqui, rapaziada Let me think aqui Ah, eu acho Que eu vou fazer o seguinte Eu vou atacar É Caralho, mano Essa porra ali tá foda, né? Tá foda Eu vou atacar o Claudio Tem certeza? Não, na verdade eu vou Caralho, tá tudo bagulho em pé, né, mano? 2, 3 e 6, 6 aqui Esqueci que o Boru Charms faz Além de dar indestrutível Mas O Boru Charms eu só Eu só posso conjurar ele Ah, é quando ataca, caralho, é verdade E olha que eu jogo com o Isaac Então vamos lá, porra Então vamos lá É isso Tem medo de ser feliz não, porra É... Eu só não sei o que fazer da minha vida, mas Vamos lá, vamos lá, rapaziada Consegue matar a Una Matar... Pô, eu não consigo matar a Una Por quê? Porque a Una vai ser chata Ficar as desindas do deck Ah, mas eu não lembro não Pô, figas, ele tá falando isso Porque a Una vai nele, porra Então não se preocupa Gostei, gostei Combate, eu vou bater É... Com esse... Ameaçar no... Cláudio Com o Dalek na Xandra E com o Skulk no Cronos O Skulk, ele... Tá 2-1 Só pode ser bloqueado pelo Tag Wheel Mas ele vai ganhar mais 2 mais 0 Ou seja, vai bater 4 no caso Porque... Vou pegar mais 3, Thiago Ele... E, caralho, você não tem fato também Não, é só se ele não for bloqueado Hum... Oi? Pera aí, aqui a cara tá nova Como que essa porra punta Ah, é verdade E não é bloqueada Verdade, verdade É... 2-1 Ah, é... Ah, caralho Ali, o Renner Então eu vou tacar Então eu vou tacar Então eu vou tacar Se ele não é bloqueado Aí ele ganha o... O efeito dele É, verdade, verdade É... Então eu vou fazer o seguinte Vou atacar o... O Dalek na Xandra E o Cyberman no Claudião, mano Na vida do Claudião E o Davros não vai tacar, não Tá, eu vou responder Responde, respondão Tô pagando aqui Três brancas Tô... Cadê a carta? Achei Usando Reuni pelo trono O que que isso faz? Eu crio duas fichas de humano Um barra um E se pelo menos E se pelo menos Três humanas brancas Tiverem sido gastos Pra conjurar a mágica Eu ganho de vida Pra cada bicho Que eu controlo Ok Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Então Dois humanos E aí vai pro cemitério Cara, como é que é o nome dessa carta? É... Reuni pelo trono E aí eu vou ganhar Um, dois, três Seis de vida Que eu tenho seis de vida Ok Aí Na fase de bloco Eu vou bloquear o teu artefato E a Chandra Tá tomando três? Isso Não esqueça A ficha tem ameaça? Não A ficha tem? Pera, tem ameaça ou não? O Dalek tem ameaça O Dalek tem O Dalek tem Mas o Dalek eu não vou Eu vou deixar passar Eu vou só bloquear o O artefato E vou tomar três aqui da Chandra Ok Resolveu? Resolveu, resolveu Então Vai pra um E as duas morrem, né? Sim, já botei a minha no cemitério Eu vou Pagar três aqui E vou fazer um Dia da Lua Eu escolho o nome de uma criatura E aí eu atiço todos os criaturas Com o nome escolhido Eu vou escolher As suas fichas aí Esqueleto Esqueleto Beleza Então elas tem que atacar no próximo turno Não podem me atacar E eu vou passar Qual o nome dessa carta? É Day of the Moon Eu acho que não tem tradução pra português Tá, eu vou fazer aqui uma floresta Floresta Depois eu vou pagar uma aqui Eu vou fazer um só ringue Daí eu vou pagar Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Manos Gchat Gchat Tô batendo sete No... Claudio Ai, beijinho Sete, seis, atropelar vigilância Heist Tô tomando sete Beleza Tomar sete comandante Vou revelar sete do topo E qualquer dinossauro que eu revelar Eu posso botar no campo 3, 4, 5, 6, 7 Vamos lá Floresta Gauta e Mavren Raptores Andarilhos Asa solar de Kijali Passagem Altissauro do ápice Ritmo dos selvagens Vamos lá Tem trigos aqui pra rolar É o Mamas Vamos lá É... Seguinte Rapaziada Rapaziada, rapaziada É... Raptores andarilhos Ele tem que enfurecer Toda vez que ele sofrer dano Eu posso procurar uma linha de base Que botar no campo de batalha virado Boa Gauta e Mavren Toda vez que ele ataca Eu escolho um Ou eu crio Uma ficha de dinossauro verde xx Com atropelar virado e atacando Sendo x a maior poder Entre as criaturas que eu controlo Atacantes Ou eu crio x fichas de vampiro Branco 1 barra 1 Com vínculo com a vida Sendo x o número de outras criaturas atacantes Asa solar de Kijali As outras... As criaturas que meus oponentes controlam Entram no campo de batalha virado E... O altissauro do ápice Ele... Quando ele entra no campo Ele luta com uma criatura alvo Que eu não controlo E ele tem que enfurecer Toda vez que ele sofre dano Eu luto com a criatura alvo Que eu não controlo Então... Vamos começar com a sacanagem Quanto tá essa 1 aí? 6, 6 Bate na 1 por último 6, 6 né? Tá 6... Bate na 1 por último Tá... Eu tô fazendo as contas aqui Beleza Eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou bater na 1 Ele vai pra... 4 Daí eu vou matar o bicho que faz o esqueleto Eu vou... Peraí Como é que você vai matar o bicho que faz o esqueleto? É porque toda vez que ele toma a zona Ele luta de novo Ah, você vai lutar Entendi Entendi E se eu tivesse com o Boro Charme Eu poderia matar todas as criaturas Exatamente Se você... Se você fizesse as contas certinho Tu acha que tu conseguiria matar... Dava não, pô Dava não É... E detalhe, Tiago 4 criaturas Não, detalhe, Tiago Detalhe Esse bicho tá... Esse bicho tá ficou 90 conto Por causa do Command Zone, tá? Ah, porra nenhuma Só porque... Ninguém tem isso Ah, eu matei, tá? 6, 8 8, 8, 8, 8, né? Daí eu vou matar o maninho 8, 8, 8? O que você tá falando? 8 de dano que ele tomou Dano total E vou matar a... A Tag Will E é isso, rapaziada E é isso Caralho Dito isso Se vira aí, trouxas Dito isso, cadê a Global Cronos? Tá vendo, Cronos? Foi guardar... Não foi guardar o... Foi dar cauta no bicho No dinossauro bonzinho O dinossauro do mal Arregaçou Um keep Draw Tô descendo uma ilha aqui Ilha do medo As criaturas que eu conto Eu conto, elas vão entrar virando Né, Alphair? Exatamente Caralho, as criaturas entram viradas Tô pagando quatro aqui Tô descendo o semeador de tentação Quando ela entra no campo de batalha Pra pegar o controle de uma criaturinha Enquanto ela termina assim Ah Caralho, a merda, moleque Ah, fala O que que você quer? Não sei O acervo aí Tá gostoso de pegar O acervo tá muito bom, né? O acervo tá bom, né? Aham Tá bom Ah, fala o que você quer, meu amigo Dá o seu comandante Ok Eu não tenho medo de te bater Você sabe, né? Poxa, você pode bater Pô, problema é teu Agora, agora a dúvida Ele, quando ele ganha o controle Ele vem em pé ou vem Ele vem em pé, né? Ele vem em pé Ele tá em campo Ele não tá entrando em campo Ele já tá em campo É isso que eu tô pensando aqui É Ele já tá em campo Só ganhando controle, né? É isso Caralho, ele tem ímpeto, né? Tem ímpeto, né? E aí que eu vi de lança e atropelar Se eu fosse, tu batia no Claudio Aí ele tem que revelar set do topo Ué, pô, mas e aí? Só que é um detalhe Os que não for dinossauro Vão pro fundo Ah, mas revela set de carta, pô O importante é porradaria É porradaria, pô O importante é a maldade Ai, ai, ai O que foi, Vipaire? Eu tô de boa Minha mãe, eu tô um pouco triste O Fari tá chateado com a marcação serrada tua aí, Cronos Pô É, relaxa Tô de boa Vai, sete, seis, atropela aí, ô Claudio Tô tomando set Ai, revela set do topo aí, jogador Um, dois, três, quatro, cinco Bota mais set de comandante aí, tá? Não, tá maluco Não, mas tá no meu comando Não, é, doidão Doidão Calma aí, pô, deixa eu ver se tem algum dragão Não, algum dinossauro aí Dinossauro, vai Vai ter um dinossauro foda aqui, bonitinho Vai ter um shapeshift aí É, bofada O bom é que eu já mandei coisa ruim pro fundo Pô, zero dinossauro esse deck aí, ô Cronos Né, deck dinossauro azul e preto, que pai O Mugila falou Começando o BESA1, o Fari A regra é não ficar bravo com os amigos Quarenta minutos depois Sabe que eu vou te bater, né O Fari falando Pode eu, Cláudio Não pode falar nada, tá vendo A comunidade me odeia Nada, pô, tu é o Comprando aqui uma carta Eu te amo, pô Agora tem que pensar Esses tokens estão atiçados, né Isso Tokens estão atiçados Três tokens atiçados Ai, 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 ai Belícia, cara No caso É Acho que é, por exemplo, um virado Exatamente Né É, isso é chato Fari Zara É É, apesar de que não é pra virado Se eu matar o Fari Dash agora, né Caralho Caraca Será que dá? Caralho Não dá não Não dá não Caralho Vai deixar na capa da gaita? Cara Tá difícil aqui a decisão Decisão é sempre uma só Porradaria Vou pagando aqui dois Botando o talismã da convicção Cara, eu vou pro ataque, né Porque os bichos estão atiçados As cabeças Eu vou batendo Com duas fichinhas No Fari Blast e uma no Cronos Dois fichas mesmo no Cronos? Isso Tá Tô tomando quatro Eu vou bloquear uma com a Gauta e o Raptor O Raptor morre Eu vou rampar um terreno Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Eu, peraí Tem mais coisa pra mim Eu boto o ponto aqui É É a MNC Tá o Fari Brast Que tem os bichos Então aqui, ó Tô bloqueando uma só Com duas criaturas Tá Deixa eu só ver Essa Gauta é quanto? Doze, doze Tudo E a outra Todos barra todos A outra morre Dois, três A outra Ah, tá Isso eu não tenho Tá Então eu vou resolver Hum? Tomar quatro E aí eu perco aqui uma ficha O Cronos tomou quatro também? Tomei Eu tava com trinta Hum E agora na próxima fase É o periquito dele ali Que faz a criatura virar Entrar Virando É O periquito Tô cagado Pô, pior que é verdade, né Dá pra matar esse bichinho aí Pra entrar virado, né Bichinho, dois, três Mais Pessoal dos oponentes Isso aqui é muito engraçado, cara Essa carta Tô pagando Tô pagando Tô pagando um Tô pagando um aqui Gerando duas E aí tô virando aqui Quatro Tô colocando Mandrake Eita, porra Mandrake Eita, rapaziada Mandrake E aliás Aliás, ele entra virado, né É Isso aqui é três Drak Cara, aí eu passei Tô com uma, duas, três, quatro Carta na mão Muitas cartas Em sua mão Vou comprar uma carta aqui Trigger do Day of the Moon É a mesma coisa Eu escolho o nome de uma criatura Eu atiço todas as criaturas com aquele nome Eu vou escolher Fire, eu não preciso escolher nenhuma sua não, né Porque a gente não vai se bater agora não, né Não, eu não pretendo bater em você, Thiago Então eu vou escolher Galta Não, Galta Caralho, que chato Foi mal Ah não, eu posso escolher também Mas se eu obrigar ele a atacar com a borboletinha ali Pra tu bloquear ela Ele pode atacar o Cláudio, né Thiago Eu tenho 12 Vou bater com 12 Vou fazer outro bicho 12 e 12 Tá Então eu vou escolher o guixate Avatar do Sol É isso Todo mundo Todo guixate tem que atacar no próximo turn É isso aí E não pode me atacar Vou fazer um terreninho Fala, ó, pixada Voltei com o Dravos aqui, meu amigo E aí Olha só Isso vai ser muito engraçado, cara Olha só Olha só Eu vou pagar quatro aqui, cara Ah, mano Isso é muito bom Isso é muito bom, sério Isso é muito bom Eu vou fazer Six, 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 six The number of the beast Eu vou fazer a besta enjalada, rapaziada The beast Ó Seis barra seis Quando eu conjuro essa mágica Eu ganho controle da criatura alva até o final do turno Desviro ela Ela ganha ameaçar E ímpeto até o final do turno Ela é a tricampo de batalha virado Com seis marcadores de stun nela Tá E aí toda vez que É uma criatura que eu controlo A causa dano Não A criatura A criatura A causa dano Não fiz merda Droga Me erra Foda-se, é isso Eu vou continuar Foda-se O bug chat Me bate Eu bloqueio Não, não Toda vez que ele Ah Ai, cara Pô Ah, mas vira Se uma criatura Causar dano Ao próprio Ao próprio Droga Isso, eu desviro ele E compro uma carta, entendeu Isso Mas enfim Eu vou pegar Você pode pegar a Galta Fazer um 12-12 E ainda comprar Caralho Quando a Galta bate Eu ganho um 12-12, né Exatamente Ou 12 vampiros batendo Convigo com a vida Hum Hum E aí, tchau Não, os 12 vampiros Não bate não, seu doidão Ah, é? Só um dinossauro Pô, tá doidão, hein Ah, pelo menos Tem 12 vampiros Pra bloquear Pô, não Mas eles vão entrar virado, né Porque graças ao teu É Eu falei pra bloquear Não falei quando Graças ao teu Hot Sheet aí, ó O teu Hot Sheet Não, eu vou pegar o Eu vou pegar a Galta mesmo Tá Então não vou pegar O Guichate, não Pô, mas aí eu fiz besteira, né Ah, joguei com Pô, joguei tudo errado, velho Foda-se Eu vou pegar a Galta Eu vou bater com a Galta No Cronos E vou bater com o Dalek No Claudio E a ficha virada atacando 12 e 2 Ah, pera Ele... Não Você pode escolher Não, tá? Não entra atacando Ih, adentro atacando Sim, cuzão Tá atacando Pô, Thiago Caralho, cuzão Isso é muito forte Tá vendo? Dinossauro eu sou muito bom Não, tô zoando Não, tô zoando É... Eu vou... Pô, mas aí eu... Porra, aí é foda Aí é muita porrada, né Será que eu morro na volta? Eu vou bater com o 12 e 12 no... Não Um 12 e 12 tá indo no Cronos Um 3 e 3 tá indo no... Não, então esse 3 e 3 não vai bater não Preciso me proteger, tá maluco É... O outro 12 e 12 vai bater no Claudio É isso Então um 12 e 12 no Cronos Outro 12 e 12 no Claudio Pronto Pra ficar honesto Pra todo mundo Honesto Cadê meu... Cadê meu estúmulo? É, lembrando que as duas Têm atropelado, tá gente Eu não sei um bicho pra bloquear Tá tudo virado É, tá tudo virado Cara, é cronos tumultu Pô, tem um bicho aqui Lá pra cá dentro Então, pô, não tem uma cópia aqui Sei lá, um dinossauro Eu não sei onde tá Bota a cópia Eu botei a cópia Pra representar o Alagatis Do Pairi Alagatis, é isso 12 do cara Ele chamou de lagartixa O dinossauro Ele tá em... Ah, tá virado Tá falando o que? Eu jogo de lagartixa com azul? Ó, aí eu vou pra minha de step aí, jovem Beleza? Os dois tomaram 12 Eu vou fazer um Dalekzinho Vai entrar virado Por causa do... 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 Cada oponente que perdeu 3 ou mais de vida Escolhe Se eu compro uma carta Ou se você descarta uma carta Eu vou descartar Eu vou descartar Eu já tô morto Já tô morto mesmo Então é isso Pode jogar Firezinho Beleza Trap Draw Caraca, esse jogo escalou rápido, né? Fazer aqui uma montanha E vou fazer maldades Peixe que é muito bom, velho Fazer maldades com vocês Porque eu sou desse negócio mesmo Vou fazer 2, 3, 4, 5, 6... Sete manitas Sabe o que tem com sete manas? É isso mesmo Etalhe conquistador primordial Ah, que que é isso, cara? Quando ele entra no campo de batalha Cada jogador exila a card do topo Até exilar um card não de terreno E eu posso congelar qualquer número dessas mágicas Entre elas Sem pagar os custos de mana Jesus Cristo Meu anúncio do casamento Vai zilando Esfera do comandante Vai zilando, vai zilando Considerar Considerar Beleza Nossa Meu Deus Nossa Vamos resolver por parte Vou resolver primeiro com o Seeder, tá? Eu vou dar a vida a coisa Beleza Dar a vida a coisa? É porque eu esqueci o nome da habilidade Surveil Surveil, beleza Dei Surveil Aí vou fazer o anúncio de casamento Tá bom? Porque é da Carolina e Gariba Eu posso Aí eu vou fazer o... O escado ficou exilado, né? É O escado ficou exilado Daí eu vou fazer o... Qual nome? Esfera do comandante Era do comandante Aí eu vou resolver Especialidade Riscar Vou comprar cartas igual O maior poder entre as criaturas Que eu controlo E depois eu posso botar Uma permanente Um custo de mana convertido 5 ou menos Da minha mão no campo de batalha Sem pagar os custos de mana Então eu vou comprar 12 cartas Eu acho que você até conjura Nem aqui coloca não Acho que você conjura, não? Deixa eu ver aqui, olha aí Ah... Ah, você pode gastar Meu cast sem pagar o custo de mana É, eu conjuro Você paga o custo de mana Pode ser qualquer carta Não precisa ser só permanente, não Tá É... 5 ou menos, né? 5 Tá, beleza Isso aqui já resolveu Aí eu vou ter carta pra caramba Pra descartar depois É só baixar uma torre do relicário É Não tem ainda se der 6 modas Ai, pensar em tanta possibilidade Tá difícil, Firezinho Tá difícil Tá difícil mesmo, não sério Ih Jesus Cristo Que isso? Trapijal Titan Ah, tá Não tô ouvindo vocês Pera aí Meu fone desconectou Alô Tirando o trapizomba que eu falei Meu Deus Meu Deus Eu vou pagar 2 Aí eu vou fazer o quê? Porque eu sou um cara legal Eu vou fazer um grande círculo foil Bota no... Na mesa aí pra gente ver o jovem Pera aí Um grande círculo foil Não, na mesa aí, caralho Não, mas... Tá aqui, amigos Calma, calma Pra gente ver, jovem Calma, gente Calma Você tá vendo tua tela Eu não preciso dizer Pera aí Coloca na mesa pra gente ver É, porra Aqui, gente Aqui, ó É, mas aí não vai pegar Tem que botar debaixo do gouto ali Pro coisa reconhecer Pera aí Espero que reconheça, né Degrit range, galera Degrit range Cara, pelo amor de Deus Na moral Desista desse... Desse... Caralho Eu tive que escrever quase o nome da carta toda Pra aparecer aqui nas opções Na lista do... Do spell table, mano É isso Boa, jogador Oi, beleza Daí o que eu vou fazer? Caraca, mulher Eu vou fazer o seguinte Assim Tá É... Dois Três Quatro Cinco humanas aqui Eu tô fazendo O gladiordonte enfurecido Tá Quando ele entra no campo Ele causa um ponto de dano A cada criatura que eu controlo Ah, não Causa um ponto de dano A cada criatura no campo Perdão Ah, não, cara Então, todas as criaturas recebem um de dano O tirano vai sofrer dano aqui Certo? Eu tô exilando a fadinha Eu acho que o... Pera aí Eu respondo isso aí Mas é a habilidade dele Você vai responder a habilidade? Não A entrada é o seu dinho Ah, tá, 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 tá Beleza Tô pagando dois aqui Ah, Tudi Tô dando gagueira mágica Gagueira mágica Gagueira mágica É gagueira mágica Anula 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 Mas é paguei dois Faz um pra cada fada Tá Ou seja, quatro Mas eu adoro, enfim Tá Independente disso Eu vou bater Pancada fez Vamos lá É... Tu fez o... Que coisa do Great Ranger? Ah, é o draw do Great Ranger Calma, 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 calma É quando entra É quando entra, tá, tá Quando você ganhou dois de vida? É Mas eu ganho dois de vida, é verdade Salve, Murilão! Como é que você tá, queridão? Eu vou bater, então Doze no nosso amigo Cláudio Tem certeza? Absoluta, meu amigo Ele vai acabar Ele quer tirar Você pode fazer uma aliança? Não Aliança? Ah, vou bater doze Cadê aquele famoso Espalharados? É Quando mais precisa Quando mais precisa, cadê? E tô fazendo uma doze Quando mais precisa, né? Tô fazendo uma doze Doze Batendo no Promes Bruno, você tem até vida pra tomar Ah, eu não tenho resposta Tá tudo virado? É Aí eu agora Entrar pra fase de descarte, né? Infelizmente Deis, três, quatro, cinco, seis, sete Eu tô tomando Tá, tô bloqueando com a vida Tô tomando onze Tô tomando onze? Tá bloqueando com a vida de espada? Tá Beleza É boa, três Valeu, Murilão! Tamo junto, meu querido! Obrigadão pelos três meses de apoio Não entrou o alerta aqui Era pra ter entrado Se quiser dar um F5 aí, Murilo Pra atualizar aí o navegador Alguma coisa Pra ver se entra o alerta aqui, maninho Mas De qualquer jeito, ó Brigadão Tamo junto Cinco Seis É Eu descartei aqui É O Atrocidade de Tihanax O Mestre de Caça de Atepec O Cinete Arcano Três Terrenos E a Migração da Marada do Trovão Caralho, Farizinho E eu tô passando Tá Aqui Respira aí, Murilo Respira, jovem É As cartas De Jurassic World Tá vindo Aí Vai acabar Essa tristeza Eu vou fazer assim, ó Estou batendo No meu turno Tô pagando Três decenas a cama Tô pagando Três decenas a outro bicho Tô pagando Três decenas a outro bicho Fire Eu sou obrigado A bater Com o comandante Do Fire Eu vou ter que bater Eu, Fire Ué Você dá sorte Eu tenho que bater, pô Eu sou obrigado Tô pagando 7,6 7,6 7,6 Tô pensando aqui 7,6, né, meu 7 de dano, poesia Cara, o problema É as coisas do Thiago Também, né Que coisa Ih, eu tenho 12 e 12 Esqueci disso Esqueci que eu tenho 12 e 12 Atropelentes Ai Vou tomar os 7 Eita Coragem Coragem Foi a 14 É a 14 É a 14 É, abrindo as cartas aqui Tô logo da meia-noite Ilha Mensageiro de Talion Vigiar Tem que virar o tempo Pântano Bojuca E outro pântano Bojucoso Bojuca Pantanoso Aí Eu tô passando 4 na mão Tô com 1, 2, 3 Eu vou responder seu passe Descartando Um Ou sacrificando O Ih A esfera do comandante Ah, tá Sacrificando a minha esfera do comandante Pra comprar cá É Porque ela Tava Você não usou a mana dela? Posso ir, jogador? Pode, jogador 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deixa eu pensar aqui Ai, Jesus Amadinho 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 Ir Quédio Amadinho O Batex Apostou em você De novo Amadinho No passe Fire Blast Eu vou pagar 2 aqui E vou fazer um Cyber Conversion Software Version 7.0 Looking at lights É o custo 2 de Tetania Vira criatura Alvo pra baixo Ela vira um Cyberman 2 barra 2 Artefato Eu vou dar alvo na Etali Não, Minto, na Etali Eu vou dar alvo Caraca, na Etali Etali, Etali, vai virar um 2-2, é isso Tchu-tchu Vai transformar em um tutu Ok, meu amigo Eu vou desvirar Desvirar meu dinossauro Tirar um marcador aqui de Stun Dar um Drowsio Ok, já Acho que já não preciso mais de terreno, precisaria de uma Remoção, de outras coisas, né? Ficaria melhor Ah, Day of the Moon Eu vou subir aqui Vai pra 3 e pro... é o último, né? E aí eu vou atiçar O seu Gauta e Mavenfrem, beleza? Ok Combate Combate Você tá com 3 bichos? 4 bichos 4 bichos, você deu um 2-2 pra eles? É verdade, viajei Tá, eu vou... Eu vou te bater aqui, ó Com esses 3 Deixa só o meu comandante em pé É 3-3 ameaçar, 3-3 ameaçar e 12-12 atropelar Entufarezinho! Tudo? Não, tudo não, pô Esses 2 aqui não, pô 3-3, 3-3 e 12-12 2-3-3 e 12-12? É isso 3-3 ameaçar, é 3-3 ameaçar 3-3 ameaçar Eu posso ficar fazendo um bagulho muito bizarro, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte Eu vou bloquear 2 aqui, certo? E um Dalek Tá Certo? Tá E a asa solar e o Cyberman tá indo no... Aonde? No dinossauro, no dinossauro Tá Então você... A asa solar e o Cyberman tem 5 de bundinha, né? Bundinha Vou tomar 7, 10 de dano Tomou 10? É Tá Pra mim resolve, pra você É... Daí tem o trigger aqui Eu tô exilando o seu dinossauro Tá bom O dinossauro foi exilado E um Dalek morreu, né? É Boa 4 dívidos Tá Eu vou pagar... 6 aqui Vou fazer um... Wound inflection Wound reflection É... No começo de cada endstep Cada oponente perde vida Igual a quantidade de vida que ele perdeu esse turno Ah... Ah... Não, não é isso mesmo, não É... É... É, esse turno, pô É endstep, é endstep, pô É, pô É, pô Ah, tá, 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 tá Ah, agora eu vou pra minha endstep Eu vou primeiro fazer o trigger do Dravas Eu vou colocar um... Um... O Dalek Eu já tô descartando a carta, tá? Não, amigo Você vai perder... Você vai morrer Você vai perder 10 de vida Como eu vou perder 10 de vida? No começo de cada endstep Cada oponente perde vida Igual a vida que ele perdeu esse turno Ah, então eu perdi Eu bato até que você tá chegando agora Ainda na casa dele Tá vendo, Fire Blast? Se não tivesse me tirado Falei pra fazer o ali Se não tivesse tirado Ele teria morrido do mesmo jeito Vai prolo, né, você, meu jovem Olha a reviravolta Nem eu, nem eu acreditava nessa reviravolta Nem eu Só que o Cronos perdeu O sete ser dele, né Eu era tão feliz É, Cronos Tu perdeu o Gauta, pô A Gauta não A Guixate Pô, amigo Mas é aquilo, né Tu sabe que, assim Esse deck É aquele deck Ele pode ganhar do nada, né Tá ruim, tá ruim, tá ruim Do nada Matou dois Ah, é? Tá Aqui, Pedral Deixa eu coisa aqui Agora X1 sincero, né Honesto X1 honesto Divide a diferença de vida Ah, é detalhe, pô Ele tá com o... Ele tá com o deck azul e preto controle, pô Cadê Global? Cadê o Tox? Vou tentar participar de um mesão em sábado Esporte, rua É... Eu acho que eu vou tentar fazer... Putz Eu acho que talvez sábado agora de manhã eu tente fazer, mano Dá um toque se puder participar Mas provavelmente vai rolar... Em novembro vai rolar os sábados de manhã Vai rolar a mesão de commander A gente tem que fazer um mesão de commander de Doctor Who com os planchases, mané Não após tomar no Fire Coitado do Vatutex, mané Aí, Fire O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer? É Deixa ele comigo Caralho, deixa ele comigo Que isso Deixa ele comigo Eu e o Cronos Vamos te jambrolhar Eita porra E aí, ô Cronos Tô vendo o que eu faço aqui Tô vendo o que eu faço na minha vida Não, eu perdi a lagartixa super desenvolvida, caralho Era tudo que você... Tudo que você tinha ali, era nem seu, né Tava trabalhando com as armas dos outros Cara, esse dia que o deck jogue Cara, essa carta aqui é muito escrota, moleque Laboral Essa carta é muito escrota É muito legal, né Boa, né Pô, vou te falar Essa cartinha aí, eu tô botando um deckzinho de Ariete Pô, acho que vai ficar legal Sim, sim Cai bem zão Só que eu acho que ela tá cara Esse que é foda É É Eu queria botar ela no meu deck de Elas e o Core também De Aristocratas, mas... Tô pagando o Core aqui, tô fazendo o Rinkle Eita Rinkle Rinkle Ok Aí eu tô batendo no 3-3, vai Eu... Diga-se Eu tô tomando 1, 2, 3 Não tem o bicho voador Qual que é o... Qual que é o... Qual que é o Trigger Tá, vamos ver lá Ah... Vai Isso que... Ah, não Vai Cada jogador perde um ponto de vida, compra um guard E cada jogador sacrifica uma criatura Cada jogador perde um de vida e compra um guard É É Vai pra um de vida Não, é um só Eu vou 2 No final do seu... No final do seu... No final do seu tempo Vai tomar mais um É Porra, agora que tu vem, porra Eu ia ter que fazer alguma coisa Se eu não tivesse que fazer certo Vai tomar na pancada Sacrificar uma criatura, né Eu vou sacrificar esse cara aqui que nunca vai desvirar na vida Foda-se Eu tô sacrificando o Rinkle Coitado do Rinkle Virou bucha de canhão Aí eu perco mais um de vida por causa do Trigger e pode ir Vixe É isso Já até sei que tu tem aí, cara Porra Triste Nada Nada, porra Caralho Olha, comprei um descarte amanhã Cara, eu vou pro combate, mano Eu vou... Bater Os dois bichos aí tem ameaça, cara Eu vou bater com o Dordalekzinho aí, pô, é isso GG Eu pago dois e exilo um Exila um, beleza E o outro passa? O outro passa Ih, caralho Ai, na moral O craque do jogo, a besta Pô, Maré Deixa eu ver só o que que ia vir aí Ah Cara, pode ser, eu vou demover O que que é isso? É de ser uma criatura na Alendara Pagar dois e para ser uma criatura Cara, eu tava doido pra jogar a minha extra A global não vendo essa porra No começo eu me... É um step cada um de vocês Toma um de cada criatura, artefato Ou eu compro uma cada Pô, essa aqui é muito boa Mas eu não encontrei a janela Tipo, eu queria ter feito ela no turno Que eu fiz esse terreno virado Era o turno que eu queria ter feito ela Como você não encontrou a janela? Pô Era só olhar pra esquerda, Thiago É Você sabe se é a esquerda ou a direita dele? Eu sei Iiii, o Brunelli Farmou o Brunelli E aí? Mas assim Bem Hoje Hoje não tem muito O que analisar Porque Né? São decks Apesar do O deck do Cloud e do Cronos Serem pré-montados Eles estão melhorados O Farizinho Tá jogando com Um guichatezinho Que é montado Normal, né? Qual a expectativa aí O Farizinho Pra esse deck de Commander De dinossauros Tá vindo em Ixalan Eu só te mandei a lista Dá uma olhada Cadê a lista? Mandei no chat aí Mandei no chat Deixa eu abrir aqui Essa é a Drillish Ai, calma aí Tô mandando o chat Ah, tá, beleza Essa é a Drillish Eu só vou jogar contra o Fire Ou é de dragão Ou jogar direito Essa aqui é a lista dos sóios É, Drillish 2.703 no menor da Liga Ó, lembrando Que tamo de volta aí Com a parceria com a Liga, hein, rapaziada É... Caraca, agora que eu percebi Olha aqui A minha câmera aqui Nessa coisa Tá clara Tá 2.700 É porque ainda não atualizou O valor das cartas de que são É, exato Exato E tô lembrando também Que eu tenho a maioria das cartas caras Cheirando os terrenos Ah, então nice Então, ó Pra quem estiver assistindo em casa Também, ó Já fica aqui o O olhar rapidinho No deck do Firezinho Olha lá Pô, tem o chat Vê carta por carta 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 Aí, carta por carta Aí, vai demorar mais Pra ver tua lista Do que o mesão de comando Que durou uma hora Tá ligado? Aí vai ser a porra Quer mostrar carta por carta? Chama o pessoal Fala lá no Discord Caralho Olha só, olha só Caraca, meteu uma brava aí agora, hein Meteu uma brava Cara, tu tem essa versão aqui Do final da devastação? Eu vou ter ela um dia Ah É, olha É Ó, alguém que vê aí Essa versão aí Pô, faz a boa aí, rapaz Vão dar de presente de Natal Pro Fire Blast aí, comunidade Aniversário tá aí, rapaziada É, então É, olha as cartas Que tem o símbolo do Da coleção nova E o símbolo do Jurassic World Só tem pouca carta Ah, tá Bem, a gauta nova Que vai vir, né É Essa gauta nova Essa gauta nova É surpreendentemente Muito boa A bocarra também Ela faz o papel De tabela e da draw Se você conseguir botar ela Ah, tem bastante carta Da coleção nova, amigo A incubadora de Palani Eu falei assim Eu tirei a ato da Palani Aí eu falei assim Poxa, incubadora é boa Vou deixar a incubadora Ah, detalhe Eles só colocaram as cartas Por enquanto que sai Imagina que sai mais ainda Vai sair mais das cartas Do tech de dinossauros Aí, rapaziada Mas é isso Mas é isso E assim Aí, o que acontece O que acontece Eu vou dar uma palinha aqui Do vídeo que vai sair Sobre Sobre os dinossauros, tá Que vai ser O complemento da coleção Com coisa, tá As coisas que saíram Desse Que saíram até agora Em Salã Consertaram O grande problema Do deck de dinossauros Mas vocês só vão saber No vídeo O que que é o problema Então, beleza A gente vai fazer um vídeo Falando sobre As criaturas dinossauros De Xalan, é isso? Exatamente É isso Então, ó Já se inscreve no canal Já ativa o Sinet Pra você não perder Esse conteúdo Com o Fire Que a gente vai fazer Falando sobre os dinossauros Da coleção Xalan Eu vou dar Eu vou dar Eu vou dar Um exemplo, Thiago Tipo assim De duas cartas Que fizeram Eu mudar a ideia Completamente do deck Ele foi pra um lugar Totalmente diferente E uma carta Que eu gostei demais Primeiro É Life Fins Away A vida acha um jeito Primeiro que era Uma frase muito icônica Do Ian Malco, né Segundo Que a habilidade De toda vez Que uma criatura Num token Com poder 4 ou maior Entra no campo de batalha Que você controla Pô, voe Me fez ir pra uma linha De ficha no deck Eu falei assim Poxa, pra que eu vou fazer ficha? Aí eu comecei a olhar As cartas do deck Olhar direitinho Eu falei, caraca O deck faz bastante ficha Não é mesmo? Inclusive a Atulapalane, né Porque ela faz ovo Você pode sacrificar Quando o ovo morre Você faz um efeito De cascata ali Entendeu? E a incubadora A incubadora de Palane Também faz a mesma coisa Você sacrifica os ovos E pode fazer a mesma habilidade dela E boas-vindas ao Jurassic Park Você remove a criatura Você faz um dinossauro Você destrói as barreiras Depois que você criou E depois ele vira Um mix de Brecha do submundo Com berço de géia Beleza 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 Entendeu? Boa É isso É isso Mas vamos falar mais Sobre isso aí No nosso vídeo Que a gente vai fazer Sobre Os dinossauros De Ksalam Beleza? Então, ó Eu vou Vou Só um adendo Pode fazer um adendo A cara do Fire Vai aparecer no vídeo? Não Vai Ah, no vídeo Que a gente vai gravar? Sim, porra Achei que você estava falando Do Dito agora Então O Fire Tem que estar vestido De dinossauro Ó Vou botar aqui Vou botar aqui, ó Likezinho nesse vídeo Esse vídeo vai sair sábado agora Likezinho Se a gente bater 100 likes Nesse vídeo Nesse mesão de Commander Fire Blast Vai aparecer No vídeo de Ksalam Vestido de dinossauro É isso Esse é o desafio pra vocês Beleza? Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido A live continua Então Você Que ainda não é Não é Não segue lá na Twitch Segue lá na Twitch Depois pra não perder As lives de segunda-feira E outros dias também Vamos começar a fazer live Quarta-feira à noite Analisando o Commander Dos apoiadores Vamos fazer live Sábado de manhã Também jogando Mesão de Commander E em breve Vamos ter outras Livezinhas especiais Aí, tá? Pra galera do YouTube Em breve Que a gente vai estar com Um maquinário novo aí Um negócio bastante interessante Pra gente poder fazer O jogo Vem aí, Thiago Gameplay Jogando o Sábado de Commander E tentando não passar mal É isso Jogando jogos pesados Ao vivo Então Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o likezinho Deixa o comentário A gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu Beijo no coração de vocês Espero que vocês tenham curtido Fuuu Tchau, tchau